Fala galera, daqui a pouco, hoje dia 8 de maio de 2021, Mazil Maia da NET, o Irapuru Jaguaribana, diretamente da live do Rei do Gogó, Toca do Vale e Zé Cantor. Você vai acompanhar aí todos os flashs, logo mais 8 da noite, também pela TV Regional do Vale, lá com meu amigo Adalberto Sarave. Então, 8 da noite, Mazil Maia da NET, o Irapuru Jaguaribana e a live do Rei do Gogó, Toca do Vale e Zé Cantor.